Olá, meus amores! Como tá vocês aqui em São Paulo? Hoje é dia da... Acho que não é em São Paulo, não. É no Brasil inteiro, né? É dia da artesã. Feliz dia da artesã pra mim, feliz dia da artesã pra você. Então, como sempre, eu quero estar trazendo pra vocês um... Um trabalhinho bem simples aqui, gente. Ó, é feito com paetê. Eu tinha vários retalhinhos de paetê pequeno aqui em casa. Coisa que não deu... Não dá pra fazer muita coisa. Aí eu falei, ah, vamos colar. Aí eu peguei essa fita aqui, ó. Essa fita, gente, ela não é progresso e também não é... Essa fita aqui é da... Ai, esqueci o nome agora, gente. Sunny Bull. Essa fita aqui é da Sunny Bull. Essa fita é da progresso, gente. Ela não cola, tá? Eu tentei fazer... Colar renda nela, mas não aderiu, tá bom? Então, se você for fazer um laço de renda aí e tentar trabalhar com a progresso, não vai dar certo, tá bom? Tá bom, minhas artesãs do Brasil? É... Aqui, ó. Eu peguei essa fita, né? Aí eu peguei cola branca. Peguei a cola Cascores. Né? Essa cola aqui, ó. Essa cola Cascores. Aí eu peguei um pincel, passei bastante... Vou fazer um pedacinho pra vocês verem, né? Vê se eu ainda tenho... Não, não tem. Eu pensei que eu ainda... Ah, tem aqui. Ó. Aí, ó. Presta atenção, tá, meninas? Ó. Vou cortar retinho aqui. Gente, tá uma trovoada aqui. Acho que vai chover forte. Ó. Peguei dois pedaços, só pra mostrar pra vocês como é que faz, tá? Aí eu peguei... Inclusive, o meu outro pote de cola... Tava até acabando, ó. Eu cortei ele pra aproveitar bastante, né? A cola. Aí você pega assim, gente, ó. Você passa bastante cola generosamente quando é pra colar dos dois lados, tá? Ó. Passa bastante cola generoso. E eu, como eu sou uma pessoa que não tenho tempo pra nada... Eu não esperei secar. Eu passei o ferro de passar em cima. Ó. Passei o ferro de passar em cima e... E colei. Isso aqui, gente, esse paetê é um paetê bom, tá? Eu passei o ferro de passar nele na temperatura alta e ele não colou, tá? Não colou no ferro, ó. Ele aderiu, ficou bonitinho. Ó. Tá aqui. Ó, quando a gente corta o negócio, a gente deixa essa parte assim pra gente selar, ó. Pra não endurecer. Aí, aqui, ó. Eu peguei, né? Esse pedaço de coisa que eu já fiz, ó. Eu peguei e cortei, ó. Fiz esse molde aqui, ó. Vou explicar pra vocês como eu fiz, ó. Ó. Cortei, né? A fita tá aqui dentro desses dois. Aí, eu dobrei aqui, ó. No meio, certo? Aí, eu vou vir aqui, ó. Presta atenção. Ó. Ó. Do tecido é muito grosso, um lado fica maior do que o outro. Ó. Aí, agora aqui, a gente vai ter que selar, né, gente? Porque o gorgurão, vocês sabem que desfia, né? Então, nós vamos selar aqui. Ó. Tô selando, tá vendo? Com a minha lamparina. Ó. E hoje, eu quero tirar o desaforo. Eu quero tirar o desaforo das pessoas dizerem que não sabem fazer uma florzinha de rococó. Que acho que isso é um desaforo. Eu vou ensinar a fazer uma florzinha de rococó hoje de uma forma diferente. Mais uma vez. Já fiz duas aulas de florzinha de rococó. Vou fazer mais uma agora. É pra pessoa entender mesmo, assim, de verdade. Como é que é o processo de uma flor de rococó. Porque tudo que você entendeu como é que é o processo da flor de rococó, você vai fazer ela. Certo? E hoje, nós vamos fazer a bicha costurada na aguia. Já fiz colada, já fiz na... Com o... Aquele bicho lá do... A garrinha de... Do homem fazer coisa de bateria. Cabo de chupeta. Agora, nós vamos fazer a bicha é de... É costurada. Quero ver se eu não consegui fazer. Ó. Aqui tá aqui. Agora, eu vou cortar aqui, ó. A ponta desse laço, ó. Presta atenção. Ó. Cortar aqui, né? É o mesmo princípio do meio do laço, ó. Só que aqui, ó. Você vem aqui... E vai reto pra fora. Certo? Ó. Vem aqui, tira o meio pra ficar cavadinho e vem reto pra fora. Aí, aqui, nós vamos tirar a ponta aqui, ó. Certo? Ó. Isso aqui, gente, vai ficar mais ou menos igual aquele laço de lonita, sabe? Que as pessoas fazem, pagam a fortuna naquela lonita lá. E nem é bonito igual esse aqui. Porque esse aqui, além de ser bonito, ele ainda fica grosso. Fica encorpado. Ó. Certo? Aí, agora aqui, ó. Nós vamos fazer a montagem, ó. Assim. E assim. Ó. Viste? Peraí que eu vou pegar a agulha. Ó aí, gente. Você vai pegar aqui, ó. Sobrar aqui. Isso aqui já foi colado, já foi... Aí, vocês me perguntam assim. Mas, Marilene, você já ensinou a fazer esse laço? Você tá ensinando de novo? Tô. Tô ensinando, sim. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam assim. Que determinado laço só dá pra fazer com determinado tecido. Ah, esse laço só dá pra fazer com lonita. Ah, esse laço só dá pra fazer de não sei de que jeito. Não. Eu faço com todo o material que eu tenho. Porque, de repente, você tem o seu paetê aí na sua casa. Que você ganhou. Ou que você comprou. Você não sabe o que fazer com ele. Porque bonito o bicho é. Mas difícil de trabalhar com ele também é. Porque você vai fazer uma flor com ele, fica pesado. Você faz um laço, fica mole. Agora, você bota uma fita de gurgurão dentro dele. Acabou o problema. Dentro dele. Né, ô? Daisy Lira. Daisy Lira fala assim. Dentro dele. Mas o que você põe dentro dele? Ó. Coloquei aqui dentro dele, Daisy. Fita de gurgurão. Viu, menina? Dentro dele. Mineiro, gente. Mineiro é mó barato. É... Eu não sou mineira, não. Eu sou paranaense. É... Ah, eu vou cortar um pedaço disso aqui que eu acho que tá muito grande. Já vi já que ele tá muito grande. Como eu trabalho sem medida, gente... Mas eu logo vejo que ele tá grande, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou tirar um pedaço dessa pontinha aqui, ó. Tirei. Pronto. Ele tem que ficar menor do que esse, certo? Ele vai sobrepor. Então, meus pais, eles são mineiros. Eles são mineiros de sete lagoas. E... E depois eles mudaram para o Paraná. E nós nascemos no Paraná. Eu, mais as minhas seis irmãs. Ao todo, nós somos uma família grandona de sete irmãs. Gente do céu, aqui tá o calor da gota. Gostaria de saber o que significa gota. Será que significa gota, hein? Tô falando aqui. Tô com calor da gota, mas não sei nem o que significa. Meu marido diz que é gota de... De orvalho. Sabe aquela gota que pinga à noite? Que fica no varal e que não cai? É assim que a gente fica quando a gente tá com calorão. Que o suor soa, 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 mas não pinga. É o calor da gota. Aquele calor de mormaço, sabe? Ó. Eu costurei aqui e prendi, né? O meinho certinho, por causa que ele tem... Ele é grosso. Então, eu trespassei a agulha dentro dele. Tô tirando sarro dos mineiros. Não, gente. É tudo de brincadeira mesmo. Não é sarro, não. É só pra descontrair um tiquinho. Ó. Viu? Gente, esse lacinho, ele fica muito mimoso. É sério. Fica muito bonito. Ó. Aí, agora, nós vem com ele aqui. Por que que eu amarro várias vezes, gente? Eu amarro várias vezes porque ele precisa de ficar bem seguro. Ficar bem firme aqui. Pra quando eu colocar o acabamento aqui no meio, ele não ficar muito levantado. Por quê? Porque a fita de gorgorão, ela é grossa. Tá vendo por que que tá assim, ó? Despencando? Porque ainda tá molhado, tá? A cola ainda tá molhada. Por isso que tá despencando. Mas o seu não vai despencar, não. Quando tiver sequinho, vai ficar durinho. Ó. Colei um pedacinho, ó. Aproveitei esse pedacinho de fita que tava lá, ó. Pra mim fazer o arremate aqui, ó. No meio. A gente aproveita tudo, minha filha. Aqui, tudo. Qualquer tirinha que inteira. A famosa fita que inteira. A fita que inteira. Que inteira o laço. Que inteira a medida. Ó. Tá vendo, ó? Se você não quiser fazer esse acabamento aqui. Ah, Marilene, eu não quero fazer esse acabamento desse jeito. Porque vai ficar tudo muito, muito brilhoso demais. Você pode pegar aqui, ó. E fazer o seu acabamento de fita de gorgorão. Perfeitamente, ó. É, eu faço. Eu vendo bastante esse laço aqui, tá, gente? Ó. Ele na... Vamos ver se a coisa aqui tá boa a cola. Acho que ainda não. Vamos tentar. Não, espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cortar esse daqui, ó. Tem dez minutos de vídeo. Dá pra me fazer mais uma parte desse laço aqui. Então, ó. Você viu, né? Você quer fazer um laço pra sobrepor esse daqui? Então, vamos lá. Pra sobrepor ele, logo, não pode ser do mesmo tamanho dele, certo? Tem que ser um pouquinho menor. Um pouquinho assim, ó. 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 Repara. Pouquinha coisa, tá? Menor. A largura pode ser a mesma. Só o comprimento que é diferente. Vocês estão ouvindo os trovões de fundo, gente? Se minha mãe fosse viva, ela ia falar Larga essa tesoura, menina! É perigoso. Cai raio na barriga. Quando a gente era pequena, que trovejava e dava relâmpago, a mãe falava que a gente não podia ficar em frente ao espelho, cobrir o espelho da casa e falava que a gente não podia deitar de barriga pra cima, caía relâmpago, estourava o bucho. E eu era tão terrível, gente, que eu deitava no assoalho da casa e levantava a minha brusa pra cima e falava, vem raio, vem raio! E minha mãe ficava doida, gente! Ai, meu Deus! É cada lembrança que a gente tem que eu vou te contar, viu? Vamos lá. Hora de brinquedo, Marilene. Então, vamos lá, gente? Ó. Você vai pegar a agulha e enfiar aqui, ó. Certo? Aí, você vem e enfia aqui na outra parte, ó. Quando eu faço com acetato dentro isso aqui, eu costuro a ponta do tecido. Mas quando eu faço com essa... Com esse paninho aqui por dentro, ó. E aqui, gente, não precisa ser fita de gorgurão pra pôr aqui dentro disso aqui, não, tá? Qualquer pedaço de tecido que você tiver aí, algodão, brim, tudo isso dá certo aqui, tá? É só pra poder colar o paetê, pra ele dar uma sustentação, pra ele ficar grosso, ficar pesado, forte. Quando ele secar, gente, ele vai ficar armadinho, durinho, feito uma coisa de plástico. Fica bem bonito. Ó. Tá escutando? Tempo rugindo aí, ó. Tempo tá rugindo. Ó. Foca aqui. Tô preocupada que meu esposo saiu com meu filho, gente. Foi levar o bichinho pra cortar cabelo e eu tô com medo dele... Acho que eu vou buscar eles daqui a pouco. Pegar o guarda-chuva, vou lá atrás deles. Ó. Ó. Tá vendo que bonitinho? Talvez o vídeo fique até meio escuro, porque aqui na minha casa fica a luz acesa o dia inteiro. Mas quando tá de dia, fica um pouquinho mais claro, né? Nossa, trabalhar com paetê faz uma sujeira, gente. Ó o tanto de pranício que tem nesse negócio aqui. As meninas no grupo, elas falam que gostam muito do meu jeito de ensinar. Elas falam que gostam do meu jeito, da minha maneira simples de ensinar. Eu sou simples, gente, porque eu tô fazendo aqui esse vídeo, não tem nada ensaiado, nada, 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 nada. Do jeitinho que eu trabalho, eu sento na minha mesa da cozinha, boto um pedaço de lajota de construção aqui, ó. Um pedaço de lajota aqui pra não estragar a minha fórmica da minha mesa. E eu trabalho aqui na minha mesa, ó, a minha cola já esquentou, eu posso colar aqui com cola agora. Então, ó, esse daqui eu vou fazer com esse negócio aqui, ó, com o acabamento de paninho. E do jeitinho que eu faço, gente, eu faço pra vender as coisas, eu só tô filmando pra vocês o que eu tô fazendo pra vender, entendeu? Não é nada ensaiado, não tem teatro, não tem nada. E eu converso com vocês como se vocês estivessem aqui, do meu lado. Eu conto as histórias da minha vida. E quando vocês não estão aqui comigo, quando eu não tô gravando vídeo, eu fico contando histórias com meu marido também, com meu marido, com meu filho. Olha, filho, quando chovia, a vovó falava que se a gente ficasse com a barriga pra cima, ia cair trovão na cabeça da gente. Então, essa é a minha maneira de descontrair. Eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar de maneira descontraída. A menos que seja, sim, um trabalho mais que exige um pouco mais de atenção, tanto minha como de vocês. Eu fico um pouco mais séria, deixo de contar a história e vou, detenho mais no ensinamento, né? Ó, tá vendo? Mas aqui, como vocês já sabem, a maioria de vocês já viu eu fazendo esse laço em outra ocasião. Vocês já sabem como faz ele, só tô mostrando como é que você pode fazer ele usando sobra de paetê. Essa mesma forma aqui, gente, você pode fazer de qualquer tecido, tá? Que você tenha na sua casa, uma renda grossa, um... qualquer coisa, um gripe, um tecido de juta. Você pode colar uma juta no tecido cru e fazer um belo de um laço. Olha, gente, deixa eu tirar essa bagunça daqui. Pra vocês verem como é que eles ficaram. Bem bonitinhos. E é um laço que você pode vender por um bom preço, tá? Porque, afinal de contas, é um laço de paetê. Porque a pessoa lá que vai comprar o laço de paetê de você... Olha, que fofo, gente. A pessoa que vai comprar o laço de você de paetê, ela não precisa saber e nem vai saber que você trabalha com reciclado, que o seu material não teve custo pra você. Porque, senão, elas diminuem o seu trabalho. O importante é ela saber que elas estão comprando um laço de paetê. Olha aí, gente, que luxo! O luxo que era umas tirinhas velhas que não dava pra nada. E eu consegui fazer esses dois laços maravilhosos, ó. E muito rapidinho, 16 minutos e... Digamos que eu gastei 25 minutos pra confeccionar esses laços. Porque eu gastei o tempo de colagem deles anteriormente, né? Mas você viu que o tempo de confecção, de corte, de colagem, de montagem, foi esse tempo de 16 minutos e 35 segundos, né? Então, meninas, ó. Um grande beijo no coração de vocês. Feliz dia do artesão. Que Deus abençoe a mão de vocês a cada dia. Eita, trovoada bendita! Esse trovão foi em honra e glória a Deus e as artesãs do Brasil. É Deus homenageando as artesãs do Brasil. Tá vendo, gente? Até de Deus não recebeu homenagem hoje. Grande beijo pra vocês. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, que tá uma bênção, a gente conversa, a gente troca ideias. Meninas me mostram coisas que querem que eu faça pra elas. É muito legal. A gente tá gostando bastante de conversar. Não é um grupo que as pessoas ficam fazendo fofoca e nem falando da vida dos outros. É um grupo que a pessoa entra pra aprender e pra ensinar. E pra pedir ajuda também de outras coisas. E pra mandar foto do que fez. Pra isso que é o nosso grupo. Não tem aquela chiclinha de café, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não tem também no nosso grupo não, viu, gente? Então, quem quiser entrar no nosso grupo e fazer parte dessa família minha, que eu chamo as meninas agora de minhas meninas, minha família. Vocês são minha família. E se você quiser fazer parte, o link está no meu grupo do Facebook. O nome do grupo é Marilene Ensina. O grupo no Facebook, Marilene Ensina. Lá no grupo Marilene Ensina, você vai encontrar o aplicativo, não. O link pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp, ok? Grande beijo no coração. Fique com Deus e feliz dia do artesão. Fique com Deus e feliz dia do artesão.